Olá, hoje vamos falar sobre as rolôs da sua sacada. Quem tem uma varanda gourmet no seu apartamento, provavelmente vai colocar uma em vidraçamento, né? E o que acontece? O calor entra no seu apartamento e não sai, então vira uma estufa. Além do problema dos raios UV, que queimam seus móveis, seus animais, queima a pele das pessoas, enfim. Então, para você proteger o ambiente onde você fica a melhor parte do seu tempo, né? Que é na sua casa, na sua residência, as cortinas rolôs, elas podem ser com uma tela solar, né? Você precisa identificar no seu condomínio qual que é a regra, porque às vezes até a quantidade de produtos eles determinam, né? Como você pode utilizar. Enfim, você tem vários detalhes para poder escolher um bom produto que te proteja. É sempre interessante você ter um profissional do seu lado, para te orientar em relação às frestas, como vai ser a fixação, como que o produto pode te dar uma melhor proteção ou interação com a parte exterior. Por exemplo, se você escolheu uma tela solar com fator de abertura 1%, você vai ter uma ótima proteção solar, vai diminuir o calor interno e o único probleminha é que você não vai enxergar através da cortina, certo? Então, você vai ter uma privacidade excelente. Agora, se você quer ter uma interação com a parte exterior, vai para um fator de abertura maior, que pode ser 3%, 5%, até 10% existe. Então, você tendo a flexibilidade de controlar a entrada de luz e também a sua privacidade e ter uma maior ou menor interação com a parte exterior da sua residência. Todos esses detalhes têm que ser observados, né? Um profissional vai poder te orientar exatamente como que é a sua utilização, identificando como é a sua utilização, ele vai poder orientar você em relação ao produto que vai melhor te atender, né? Se você tem, por exemplo, uma saliência naquele vidro, no hidro engraçamento, tem uma saliência, isso vai dificultar a forma de instalação da sua cortina rolou. Então, ou ela pode ser fixada na parede, ou ela pode ser fixada dentro de um cortineiro, ou ela pode ser fixada no teto, se o seu forro de gesso estiver adequadamente preparado para isso, se ele tiver resistência. Se você não tiver espaço entre a roldana do vidro e o teto, a gente coloca um trilho deslizante que você aciona a cortina, movimenta a cortina, abre o vidro, volta a cortina para o lugar. Então, são muitas opções, são várias soluções para você utilizar bem o espaço da sua varanda gourmet e a sua casa. Tchau! 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 Tchau!